Sabe aquele cômodo da casa que tá meio caidinho? Eu vou provar que não é preciso trocar tudo pra renovar o ambiente. O Renato Mendonça vai dar um jeito nele. Vamos começar a transformação? 24 horas pra redecorar. Nova série. Estreia sábado, 16 de maio, às 10h55 da noite. No Discovery Home & Health.